Olha, primeiramente, quero agradecer as oportunidades que vêm entrando na equipe. Estou ganhando uma sequência de ritmo, isso é muito bom para o jogador. Creio que estou evoluindo sim na equipe, não só eu como a equipe, eu acho que deu uma evoluída, estamos uma crescente. Então, creio que agora, se eu tiver mais uma sequência de jogos, tenho muito a contribuir sim na equipe. Olha, a minha característica como segundo volante, tenho essa característica de um volante de fazer uma saída de jogo, de um volante estar chegando à frente da área, estar finalizando, e quero buscar aprimorar mais ainda aqui no remo, que é a minha principal característica como segundo volante, e espero retribuir e ajudar a equipe. Olha, como eu falei, a equipe, ela está vindo, deu uma crescente nesses dois últimos jogos. Jogo fora de casa, creio que a equipe suportou bem. Por detalhe, a gente não conseguiu sair com os três pontos. Tivemos o clássico em casa, novamente, clássico, foi alguns detalhes ali. E, como eu falei, a equipe está numa crescente, agora a gente tem um jogo extremamente difícil fora de casa. Estamos trabalhando a semana agora, o professor está nos passando aí. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo agora fora de casa. Olha, o Remo montou uma equipe de muita qualidade, e como eu falei novamente, creio que a equipe está se encaixando. Ela está numa crescente na competição, uma competição extremamente difícil. A gente, como eu, a gente assume as responsabilidades como um todo. Então, como eu falei, a equipe está numa crescente sim na competição, e tem tudo para a gente fazer um grande, terminar a competição aí. Agora, a gente pensar nesse próximo jogo aí, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Se Deus quiser buscar os três pontos aí, para a gente seguir o rumo das vitórias aí o quanto antes.